Final de tarde, tamo em Tamandaré, ali praia de Tamandaré, de mais pra frente, é aqui praia dos carneiros, já começa a praia dos carneiros, finalzinho de tarde, só to entrando, conversando com aquela simpática senhora ali, ela ta esperando pra gente, o cidadão já explicou, ó, pra entrar lá na praia dos carneiros, que você for pela estrada, pra dar acesso lá, tem que passar pelos hotéis, tá, outra, é, propriedade particular, tão cobrando uma tarde. Deixa pra entrar por lá, pra você entrar de graça, tem que ir pela beira-mar, se entrar por lá dá problema, vai pagar cinquenta de taxa, é claro que a gente não, não vai pagar esses cinquenta de taxa, né, aí que que acontece, chegamos aqui, ó, o manhã é bem ali na frente, tem a van, tem uma ruinha paralela, e deixamos a vanzinha, nesse corredor aqui, ó, e vamos dar acesso aqui pelo mar, que o mar é de Deus. Não tem dono não, não. E a vanzinha ficou aqui, vou até mostrar a vanzinha, no corredorzinho ali. Aqui é o acesso que dá pra praia, aqui na praia dos carneiros, só, é isso aqui, ó, a vanzinha lá. Ali faz uma curva ali, quem vem vendo do lado esquerdo meu, e segue a rua reta, e daí vai lá, dá acesso à praia dos carneiros pela estrada. E morre, trouxe, mas vamos lá. Mas, deixa, só pra lá e vamos pelo mar. Olha, que bonito que é isso aqui, ó. Pé-mandeira é lá, paredão aqui também de pedras. E praia dos carneiros, aqui já é a praia dos carneiros. A Sandra tá lá batendo um papo com a mulher, é difícil ela entrar, sabe? Foge um pouco de bate-papo, não fica mais nada dela, mas agora entrou. Pessoal, que bonito isso aqui, ó. Forma ali uma recife. E um casal tava na água ali, uns 10 metros da praia que dá pé. Bate lá, que eu bato banito. E a gente vai curtir um pouquinho essa praia dos carneiros. Vamos até lá na curva, ó lá. Onde pagar pra entrar, e lá eu volto. Que final de tarde é maravilhoso. Finalzinho de tarde aqui, nesses 6 de outubro. Aqui na praia dos carneiros. Mas tá um pouquinho alto. Bate por cima da arrebentação, dos arrecifes lá na frente. E ali tá bem. Só se divertindo ali. É bonito, é bonito. Muito bonita essa praia dos carneiros. E essa morena aqui, bora no meu coração. Eita, lasquei. Finalzinho de tarde. Ela vai se escondendo. Tá saindo umas obras ali. Atrás, lindas nações. E o sol vai se pôr. Aqui na frente aqui, os chalés. Bastante obra aí. Tá difícil o acesso aqui. Agora tão cobrando pra dar acesso. Aí por cima. O jeito é vir pela praia. É bonita, é bonita, é bonita. Praia dos carneiros. Praia dos carneiros. Finalzinho de tarde. O sol já tá entrando. O que é que o pessoal comentou comigo. Papá. Uns avisinhos ali. Ali propriedade privada. E daí o cidadão cobra. Se você quiser ter acesso ao mar ali. Pra passar as áreas dele. Mas eu penso que devia ter um limite nessas áreas aí, rapaz. Não ia ter dom nessa beirada de mar, não. Olha que beleza. Que beleza. É bonito. Muito bonito. Essa praia dos carneiros. Olha que os camaradas tão tomando conta aí. Da margem aí. Vai fechando, fechando. E daí você não tem acesso. Que é difícil. Tava lá no Muro Alto a mesma coisa. Cheio de construção na beirada. Você não tem acesso à praia. Fechado uma propriedade. Outra, 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 outra. Penso que não poderia. Ter uma via livre. Pra dar acesso ao mar. E com uma margem. Uma margem dessa via até o mar. E livre acesso. É o que eu penso. Ali Sandrinha, só caminhando. Aqui faz essa curva, pessoal. Olha só. Faz uma curva aqui. Esses paredões ali, ó. Tem um dique ali. Olha que beleza que é isso aqui. Pessoal. É muito bonito. Tem uma barreira ali, ó. E a gente vai chegar lá pra ver como é que é. Mas vai escurecer. Não vai dar tempo de ver tudinho do jeito que a gente quer. Pessoal, o sol acabou de entrar. Olha como é bonito isso aqui, pessoal. Praia dos Carneiros. Ali faz a curva. Descamba apanha pra lá. Eu acabei de mostrar. Vamos olhar essa obra da natureza. Tem praticamente uma ponte, ó. Descamba. Descamba pra lá esse paredão. Olha que coisa linda. Que beleza. Lindo, 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 ó. E descamba pra lá. Olha como é bonito isso aqui, ó. A natureza. Infelizmente, infelizmente, fica a minha indignação com essas propriedades particulares. Nessa direção aqui, fazendo o contorno. O pessoal fecha. Devia, no meu ponto de vista, ter uma legislação própria. Isso devia ser de domínio público. Pra ter acesso. Eu mandei uns dois quilômetros pra chegar aqui. Dois a três quilômetros pra chegar nesse local aqui. Deixa eu até mais. Não me diz certinho, mas é longe. Que começa essas propriedades particulares. E toma conta aí. De toda a beirada você não tem acesso. Pra ter acesso, você tem que vir pela beira-mar. Lá atrás, onde dá pra ter acesso. Acesso vem em beira-mar. Pela areia. Porque aqui, cheio de dono aí, ó. Pessoal fecha, fecha. Estão cobrando cinquenta pra você entrar. Entendeu? Passar pela propriedade dele. Pode dar acesso aqui. Brincadeira. Não podia ser isso. Devia ser domínio da união. Devia ser domínio da união. Não podia vender isso aí. Não podia ter dono, não. Tem que ter uma margem aí. Duzentos, trezentos, quinhentos metros. Entendeu? Ser dono e um. Tem uma estrada aí pra qualquer um ter acesso aqui. Que é um bem da natureza. Um bem público. Não pode ter dono nessa beirada de mar toda, não. O pessoal fechar. E você não ter acesso a isso aqui. Sou completamente contrário a isso aí. Contrário é contrário mesmo. Quem não gostar, que dane-se. Mas eu não gosto. Isso eu acho um absurdo. E vários locais, várias praias que a gente tem decidido é desse jeito. O pessoal pega, faz os condomínios todos na beirada. Daí você não tem acesso a praia. Entendeu? Vira tudo particular. Não pode ser isso. Tem que ter acesso. Domínio da união. Faça da beirada pra lá. Depois domina um pouco. Todo rio tem quilomar de cinquenta, cem, duzentos metros. Por que quilomar tem que ser assim? O pessoal faz tudo dentro da beirada. Tudo domina um pouco. Ah, pô, verdade. É o próprio particular. Não sei o quê. Não pode. Não tem cabimento, não. Eu não concordo com isso. Quem acha que tá certo, paciência. Mas o meu ponto de vista também deve ser respeitado. É lindo, é lindo, é lindo. Mas fica essa contrariedade minha. O pessoal esquecendo essa indignação minha. Mas é muito bonito. Muito bonito. Como que pode, né? O Mar vem aqui e faz essa ponte aqui, ó. E descamba pra lá. Descamba. Sei lá, some na vista. Não dá pra ver, mas quilômetros pra frente. Que beleza. Obra de Deus. O homem é que faz essa cagada. Pessoal, e a abelha já continua. Olha onde fizemos a volta. Olha que linda. Continua. Esse é a Recife, ó. Não sei até onde vai, mas a visão aqui pelo menos. Dois quilômetros de visão de Recife dá. Separando, ó. O mar quebrou nas ondas lá. Desse lado. Pescadores armaram a rede aqui. Diz que lá do outro lado lá é Guadalupe. E aqui continua a Praia dos Carneiros. E é. Cheio de quiosca aí. Tudo fechado. Desse jeito. Olha só que lindo. Que bonito, que bonito, que bonito. Me encantei muito, hein? Ali meu momô. Eu não sei se tem um rio que desemboca ali. Mas pelo jeito pode ser que sim. Ela perguntou se tem um rio que desemboca ali. Dá a impressão de ter sim. Mas é dúvida pra mim. É muito bonito isso aqui. Praia dos Carneiros. Praia de Guadalupe na frente. Dá a letra de lá pra cá. Segundo o rapaz aqui. Praia dos Carneiros. Faz a volta aqui. Tudo que eu filmei pra trás é Carneiros. Faz a volta lá naqueles coqueiros lá na frente. Maiorjando tudo aí. Esses hotéis e propriedades particulares. Faz a volta lá e descamba aquela Praia do Tamadaré. É muita coisa, muita coisa. É bonito. É demais. Tô encantado. Lindo, lindo, lindo. Cheguei um pouquinho tarde aqui pra filmar. Perdi a luz do sol completamente. Mas é um encanto. E pois bem, pessoal. Bonito aqui. Aqui os arrecifes. Segura um pouco aí a força das ondas. E fica melhor pra banhar. Aí o pessoal tomou banho sossegado. Tranquilo. A banho dos Carneiros é bonito. Depois da curva lá é muito bonito também. É lindo, é lindo, é lindo. Nós estamos na frente desse hotel aí, ó. O que vocês estão vendo aí. Vermelho. Azul, amarelo. Estamos na frente porque gentilmente o pessoal do hotel, os funcionários do hotel falaram pode pousar aí na frente, aí de boa. A gente postou uma vanzinha. Vou estar monitorado. A gente fica aqui 24 horas. Vai dormir sossegado aí, tranquilo. Agora pra vocês verem que beleza. Os arrecifes. O pessoal tomando bom de boa. Aqui já mora mais tranquilo. Aí, ó. Hotelzão. É só pegar esse carreadorzinho aqui, ó. Subir aquelas escadinhas que a gente sai ali na esquina do hotel ali. Que é onde a gente tá de boa. É isso aí, Praia dos Carneiros, esse 8 de outubro de 2023. É gostoso. É bonito. É atesa. É meus. Acima de tudo. Todos. Pois bem, pessoal. Rio Ariquidá. Bastante passeio pra quem quer passear de lancha. E aqui é a parte de baixo do rio Ariquidá. Aqui já sofre a interferência do mar, que tá próximo ali. Desaguando ali na Praia dos Carneiros. Água Salobra. Aqui dá bastante visitação de turistas. Pelo rio. Aqui dá bastante visitação de turistas.